A parte da história da Samira agora é que ela tá nas nuvens com a chegada dele, que é o Yuri, José, que tá fazendo o Zé Roberto, o namoradinho da Samira. Simaia, tá vendo aquele garoto assim, lá em frente da cancha, morrinha, de cabelo curtinho, lindo, maravilhoso, viu? Simaia, que lindo o Zé Roberto, Simaia! Eles tão apaixonados e ela não podia namorar, se for ver pelo costume, pela tradição, o pai jamais deixaria uma coisa dessa acontecer. Mas, ela se apaixonou, tá querendo viver esse amor, que é muito proibido, e agora vamos ver no que é que dá, né Yuri? O coração falou mais alto, né? É! Quem é o Zé Roberto e a Samira? O Zé Roberto é um carioca, né? Bem, um carioca da gema, ele é do tipo que perde aula pra ir pra praia, pra pegar onda, essas coisas, e conheceu a Samira, tá meio como apaixonado, babando por ela. E ela tá com tanto medo de perder ele, que começa a mentir, que não quer passar o telefone, não quer deixar ele levar ela pra na casa dela. Vamos caminhar até a tua casa. Você mora aqui perto? Não, 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 porque eu não moro aqui perto. Ela prefere correr o risco de ficar sempre se encontrando às escondidas e um dia o pai descobrir, do que ela ser logo sincero a contar e acabar tudo logo de uma vez, entendeu? É o risco que ela tá correndo, né? Ai, gente, eles gostam tanto, morra, mas deixa eles ficarem juntos. Tchau, tchau. Tchau, valeu. Até.